Olá pessoal, recentemente eu fiz um vídeo sobre a questão da penitência da confissão. Quando a pessoa esquece de cumprir a penitência, ou quando o padre não dá a penitência, o que é que ela deve fazer? E esse vídeo, que você pode ver depois, aqui no card ou no final, eu falo nele que se a pessoa esquece a penitência que o padre mandou fazer, então você pode rezar o que você quiser, ou se, por exemplo, o padre não deu uma penitência, você pode fazer uma penitência espontânea, porque é bem possível que o padre não tenha lhe dado, porque ele não achasse necessário. Ele poderia ter julgado, por exemplo, que a vergonha em ter confessado aqueles pecados já seria uma penitência suficiente, já seria uma penitência bastante grande. E eu, uma pessoa, um dos nossos paroquianos virtuais, me questionou, porque Santo Afonso, alguns escritores mais antigos, dizia que não deixar de cumprir a penitência seria um pecado grave, e que o padre não dar a penitência seria também uma coisa grave, um erro muito grave do padre. E aconteceu uma história engraçada, porque eu ainda estou meio de mudança aqui para a cidade onde estou morando atualmente, e eu finalmente consegui colocar os meus livros aqui na estante, por isso que vocês estão com esse cenário novo aqui. Então eu tenho, são seis estantes de livros, as que tem aqui na minha frente são maiores do que as que eu tenho aqui atrás de mim. Ou seja, eu tenho muito livro, né? E eu achei perdido nos meus livros esse livrinho aqui, que é a minha tese de mestrado. Olha só, sobre a penitência. Não sei se vocês sabiam, né? Eu fiz um mestrado em Roma, e o tema da tesina, como a gente chama, foi a penitência. Então, eu estudei a história da penitência, desde o Novo Testamento, passando pela história do sacramento da penitência. Então, o meu trabalho de mestrado falava sobre a penitência, os três sentidos da penitência. A penitência como virtude, a penitência como sacramento, e a penitência como penitência da confissão, né? E um dos capítulos aqui do meu trabalho é justamente sobre essa questão da vergonha como um tipo de penitência considerado por alguns autores. E, de fato, você que confessa sempre sabe da grande penitência, que muitas vezes é confessar pecados, às vezes vergonhosos, às vezes difíceis, enfim. Mas eu não queria falar sobre a questão aqui da minha tese. Eu queria falar que, realmente, realmente, sendo mais profundo teologicamente, a pessoa que me questionou tem uma certa razão, e eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, porque a penitência é, sim, uma parte essencial do sacramento. Ela não é mais considerada como algo que torne o sacramento inválido. Isso aqui é muito importante. Então, deixar de fazer a penitência, ou o padre não passar a penitência, não torna o sacramento inválido. Eu peço que depois você dê uma olhadinha, também, nesse outro vídeo, que eu vou colocar aqui, onde eu falo sobre a necessidade, quais são as coisas que são necessárias para tornar a confissão válida. Porém, ela é uma parte muito importante, muito importante, importantíssima. Tão importante que eu fiz a minha tese de mestrado em Roma sobre ela. É importantíssima. Porém, vamos levar as coisas ao atual estado teológico, como o sacramento, hoje, é visto na sua essência. A penitência, os atos do penitente, os atos do penitente, que já foram considerados na história da igreja como os atos quase principais do sacramento, algo realmente de suma relevância, na antiguidade, ele foi perdendo peso, não é que foi deixando de ser importante, mas foi perdendo peso a partir do momento em que se foi firmando cada vez mais a potestade, a força, o poder sacerdotal dado por Cristo, a sua igreja, de perdoar os pecados. Então, o perdão dos pecados, na medida que o sacramento da penitência tornou-se cada vez mais individual, ou seja, não é mais uma penitência pública, mas uma penitência privada. Então, esses atos do penitente, ao passar dos séculos, ele foi perdendo a importância. Então, aquela importância que tinha no século 2, 3, 4, 5, é totalmente diferente do que foi ter depois na era Carolíndia e depois, enfim, na Idade Média, na Idade Moderna, até os dias de hoje. Mas, sendo bem concreto, porque eu não gosto da aula de teologia, assim, não é esse o objetivo do canal, né? E vocês não estão a fim de escutar essas coisas. Mas, deixa eu explicar direitinho. Voltando à questão do pecado mortal e venial. Para o pecado ser mortal, é importante que a matéria seja grave, a consciência seja plena, eu sei o que estou fazendo, e a vontade seja deliberada, ou seja, eu faço porque eu quero, de propósito. Lembram? Já falei milhares de vezes sobre esses três pontos. Ok, a penitência, sim, é importante. Então, quando o padre passa uma penitência, ele leva em consideração, ou deveria levar sempre em consideração, a gravidade dos seus pecados, a sua emenda de vida e algo pedagógico para você, para que você reflita sobre o que você fez. E, ao cumprir aquele ato, você manifeste diante de Deus o seu arrependimento. Repito, mais uma vez, não fazer a penitência, não anula a confissão. Seu padre, normalmente, manda você rezar um Pai Nosso e três Avemarias. Ele não está passando para você, e aqui eu estou falando uma reflexão, especialmente para ajudar os escrupulosos, ok? As pessoas que sofrem de escrúpulos. Então, quando o padre passa para você, reze um Pai Nosso e três Avemarias, um mistério do texto, uma salve rainha, leia o salmo tal, não tem como considerar que você deixar de fazer esses atos por esquecimento, ou porque ficou nervoso, ou porque deixou para depois, enfim. Isso é um pecado mortal. É pecado? Sim, é pecado. É um pecado de negligência. É um pecado, digamos, de falta de zelo com o sacramento. Mas não é algo que está diretamente relacionado a um dos Dez Mandamentos, ou um preceito da Igreja, que a Igreja obriga sob pena de pecado grave. Algumas coisas a Igreja obriga sob pena de pecado grave. Essa não é uma delas. Pelo menos, não nas leis vigentes. Se já foi anteriormente, e certamente já foi, mas não é mais agora. Então, o que nós devemos considerar é o que a Igreja ensina agora. Porém, o tema do vídeo é o seguinte. Existe alguma gravidade em eu não fazer a penitência? Sim, quando o sacerdote lhe obriga gravemente, vou dar um exemplo, a reparação de um dano. Então, você defraudou alguém, você roubou um objeto, e o padre diz, você tem que devolver. Essa é a sua penitência. Então, não fazer isto é pecado grave. Vou dar outro exemplo. Você cometeu o grande crime do aborto. Uma vez, duas vezes, três vezes, enfim. E o padre passa como penitência. Você vai adotar uma criança. Nossa, o padre pode passar essa penitência? Pode sim. Ele pode. Então, não adotar uma criança será algo grave. Porque o padre passou como penitência do seu grave pecado, uma grande penitência. Que adotar uma criança não é penitência grande assim, mas é um ato grave, um ato grande, um ato importante. Entendeu? Você falou mal de alguém, que é um pecado grave. Você falou mal, você defamou alguém. Você falou mentiras. A detração é diferente. É mais grave ainda, né? A detração. Quando você fala mal, e aquele mal que você falou foi mentira. E o padre diz, volte para o grupo que você disse aquilo, se é possível, para a pessoa que você falou. E diga, olha, desculpa o que eu falei daquela pessoa. Não é verdade, é mentira. Eu exagerei. Então, o padre passa como penitência isso. Então, esse é um ato grave. Existe um peso diferente de rezar três avemarias. Então, atos que obrigam gravemente, onde o próprio ato mostra que a matéria é grande, que é importante e ele está condicionado ao pecado. Não é apenas uma coisa proformes, ou seja, só para cumprir tabela. A gente precisa ter essa consciência de entender aquilo que é grave e aquilo que não é grave. Padre, mas se o padre não der a penitência, eu posso perguntar? Posso pedir? Pode, deve pedir? Deve perguntar? Talvez o padre tenha esquecido. Nós somos seres humanos, nós esquecemos. Então, pergunte. Terminou a confissão, ele não passou nenhuma penitência? Pergunte. Ah, eu esqueci de perguntar. Tem uma fila de vinte pessoas. Eu vou esperar acabar a fila. Já aconteceu comigo, né? Então, eu esqueci de dar a penitência, ou a pessoa esqueceu. Normalmente, eu não esqueço, né? Mas a pessoa esqueceu e a pessoa esperou terminar a fila, chegou para mim. Oh, padre, qual foi a penitência que o senhor passou? Eu não faço a mínima ideia. Eu não sei quais são os pecados daquela pessoa. Gente, quando a gente está atendendo confissão, depois do segundo penitente, a gente já não sabe mais nada. A gente esquece. Eu não sei. E aí, eu tive que inventar alguma coisa na hora lá, porque não sabia mais o que eu tinha dito para a menina, né? Enfim, vamos tentar ser mais tranquilos na nossa vida espiritual, né? Sem colocar pesos, cargas exageradas. Então, os santos são assim. A gente precisa ser rigoroso conosco mesmo, mas também misericordiosos. Ver com misericórdia e ver as coisas com aquele peso que realmente elas têm. Então, espero que eu tenha explicado direitinho e não tenha confundido mais ainda a sua cabeça, né? Então, veja bem. Se o padre passa uma penitência séria, grave, e você, por negligência, porque não está nem aí, você não faz, então aquilo realmente é um pecado grave. Mas se o padre lhe diz uma penitência, digamos, leve, ah, um pai nosso e três avemarias, né? Um mistério do texto, uma salve rainha, e você deixa para depois, esquece. Então, isso não pode ser um pecado grave, ok? Não deixa de ser pecado porque foi uma negligência, mas não é um pecado grave. É porque a matéria não é grave. Repito, espero que eu tenha lhe ajudado. Coloque aqui nos comentários o que é que você acha. Não se esqueça de dar o seu like e compartilhar. Então, Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.